Quem desejar deixar de fumar, eu vou dar uma dica, grátis, grátis, vou dar grátis, se alguém quiser pagar depois eu não me importo, usem um produto da homeopatia chamado Caladio. Caladio da trigésima, não tem contra-indicação, dez gotinhas e meio copo com água pela manhã e à noite. Porque nós avançamos para uma medicina parafísica. Observe o que eu falei sobre o amor na terapia. E agora todas as terapêuticas de natureza vibratórias.